Como que hoje a gente pode trabalhar esses dramas, por exemplo, como métodos contraceptivos, que é uma situação, ah não, o casal como é que faz, e se estiver doente, como é? E a questão da abstinência prolongada, como é que fica, como é que resolve e tal. Vamos lá, primeiro assunto, métodos contraceptivos. O que a gente poderia pensar? Eu acredito muito na formação de consciência. Ok. Formação de consciência é o seguinte, nós temos que ajudar as pessoas a entender o significado, porque a sexualidade, ela tem um local, ela tem um modo de ser compreendida, ela tem dentro da igreja católica, dentro da vida cristã, dentro do evangelho, ela tem a sua sacralidade, tudo o que lhe é própria. Então, quando nós tiramos qualquer um desses pontos, ela vai ficar fragilizada. Então, imagine hoje, com todas as tecnologias que existem, as pessoas e a facilidade que as pessoas têm de encontrar contraceptivos, os próprios médicos, é muito fácil. Hoje, tudo que vai pelo, tanto pela questão mercadológica, farmacêutica, novos medicamentos, tudo isso, ele entra tanto na visão de mercado, quanto para facilitar a vida das pessoas. Nós vivemos uma sociedade hedonista, ela quer facilidade, ela quer as coisas práticas, ela é pragmatista também. Tem que resolver logo e eu não quero complicação. Então, esse tipo de mentalidade se impregnou também entre os cristãos. Mas nós cristãos estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. E nós temos que buscar a verdade sobre as coisas. E a verdade exige discernimento, exige paciência, exige assese, exige renúncias. E nem todo mundo, numa sociedade hedonista, às vezes está disposto para isso. Então, o primeiro passo, formação de consciência. E eu vou lhe dizer, Guto, com todas as linhas, nós estamos percebendo uma geração nova vindo muito consciente. Médicos muito conscientes, que já falam em objeção de consciência, que já conseguiram descobrir métodos muito mais adequados na vida da sexualidade dos casais que eles atendem, que já conseguem dar respostas. Está vindo uma geração que está buscando alternativas. Porque não é tão simples o pode ou não pode diante das estruturas que nós temos aí, que, como eu já falei para você, facilitam a vida das pessoas. Mas quando você vai descobrindo que um remédio que você usa não está te fazendo bem, você vai buscar uma alternativa. Mas você precisa saber que aquele remédio não está te fazendo bem. Então, a mesma coisa acontece na área da sexualidade, a mesma coisa acontece na área da tecnologia. Tem coisas, eu estou com um smartphone, mas não significa que se eu ficar 24 horas com ele, ele vai ser um mal para mim. E é um ótimo instrumento. Então, o que nós temos que trabalhar nas paróquias, nas comunidades, formação de consciência. O que nós, como cristãos, nós temos 10 possibilidades de assumir, por exemplo, a questão das barreiras. São 10 possibilidades. As barreiras que impedem uma fecundação, uma concepção. Hoje, você tem N possibilidades. Então, a primeira pergunta, de todas essas possibilidades, qual está de acordo com a fé e com aquilo que Deus nos revelou? Isso é um discernimento que vai ter que fazer. Ah, não, não, eu nem penso nisso, eu vou nessa porque é mais fácil. Opa, está na hora de começar a pensar, porque nem sempre o mais fácil é o melhor. Às vezes, pode ser o mais nocivo, inclusive, o mais perigoso. Então, quando se fala em saúde reprodutiva, a igreja, ela sempre tem uma prudência. Cuidado, mãe, cuidado, pai, o que vocês optam, a maneira como vocês estão vivendo a sexualidade. Isso tem que ser trabalhado com formação de consciência. Já tem uma grande geração aí, muito mais clara sobre isso. mas eu acho que nós podemos melhorar. Então, o que eu digo? Aquele casal que chega e pergunta para você, Guto, pode ou não pode? Convide eles para ir mais a fundo. Não, não é essa a resposta. Eu não vou lhe dar a resposta. Vocês vão encontrar a resposta. Então, você aproxima ali um profissional católico, um médico católico, que vai ajudar a mostrar os perigos daquela maneira como eles estão vivendo. Você aproxima um padre, um diretor espiritual. não é com uma única resposta você vai resolver o problema de um casal, mas exatamente com um conjunto de ações para ajudar na formação da consciência daquele casal. É nisso que eu acredito e é isso que a gente tem que trabalhar. Música Música Legenda Adriana Zanotto